É isso que dá quando eu resolvo fazer uma música em live Tudo de mim, quero até o meu laranja Pogues desde os olhos, rodantes ou saiadinhos Querem tirar os meus irmãos do chão, podem derrubar A gente vai lá e constrói de novo, é os nerds no top Foi de graça essa divulgação, valeu a gente com um milhão Então valeu pela gratidão, peito a nossa legião Nossa vida é um show e é uma história de superação Negócio tem defeito, eu sei que eu não tô perfeito Mas tudo do meu jeito foi pro coração, lutei como Deus Eu tive que abrir meu coito, foda-se, sou preconceito, não tá fora em vão Eu tenho uma missão, eu sei que vocês não aguentam Penta nossa legião E agora quer roubar na fire Eu te receio E agora quer me dar strike Respeita minha história, por favor Ai o que? Eu te receio Vem An nat sovereignty Vem